Um jovem que desde criança sabia o que queria, ser cantor. E desde então se dedicou muito a essa arte, precisa treinar, precisa estudar. Estudou, montou banda, compôs música. Ele é Igor Benaz, que mora em Paranaguá, aqui no nosso litoral. O litoral do Paraná. Mas foi na época da pandemia que ele se destacou. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais desse jovem que inventou fundo nas redes sociais, que investiu fundo nas redes sociais, melhor dizendo. E conquistou milhares de fãs pelo Brasil. Vamos conhecer? A maior paixão de Igor foi descoberta bem cedo, ainda na adolescência. Eu iniciei com mais ou menos 13, 14 anos na música. Eu lembro que minha mãe, ela tocava na igreja e ela vinha com violão, né? Eu lembro que eu ficava só de olho nela tocando violão. E ela vinha com violão pra casa, ela tinha meio que ciúmes do violão. Eu pegava escondido e começava a tocar, a imitar tudo que ela fazia. Então foi assim que eu dei meus primeiros acordes, que eu comecei a aprender a tocar violão. E também cantava, né? Cantava no chuveiro, cantava em casa, ficava batucando também nas panelas da minha mãe. Logo, essa musicalidade toda deixou a casa e ganhou os palcos, o público. Igor montou uma banda de reggae, participou e ganhou vários festivais e até gravou o CD. Eu iniciei ali no pop rock com as bandinhas do colégio. Aí fui pro reggae, né? Fiquei seis, sete anos, gravei CD, participei da Show Livre, né? Que é uma gravadora de São Paulo, bem renomada. A gente ficou entre as cinco bandas mais votadas, né? Do gênero reggae, né? No Brasil. Então foi bem bacana, assim, uma experiência incrível. Sete anos depois, desfez a banda. Incentivado por familiares e amigos, decidiu migrar para o sertanejo. Desde então, sempre antenado, Igor interpreta os principais sucessos da atualidade. Conhece essa? Multitalentoso, Igor também é compositor. E muitos de seus sucessos são autorais. Eu tava procurando uma música, a música certa pra eu lançar, né? Meu primeiro trabalho no sertanejo e foi a música Chantagem, né? Foi uma música abençoada que eu gravei em Curitiba, né? Com o Chimbal Batera, mandar um abraço pra ele também. E a composição do Lucas Custódio, junto comigo, foi uma música, assim, que eu digo, abençoada mesmo. Porque é ali que abriu várias portas na minha carreira. E essa música ficou reconhecida aqui na região, mas também em outras regiões do país. Nem é preciso dizer que o cantor se deu muito bem no novo ritmo, né? Mas daí veio a pandemia e já viu. Como a arte foi uma das mais afetadas, Igor teve que se reinventar. Eu peguei e comecei a estudar sobre Instagram, sobre marketing digital, sobre como crescer as minhas redes sociais, como alcançar o maior público, né? Alcançar o maior público nas minhas músicas, mais plays nas plataformas digitais. Tudo isso, né? Pra eu crescer como carreira, crescer como artista. Eu acho que aquele momento era o momento de eu investir na internet, então foi isso que eu fiz. De Paranaguá para o mundo, esse menino vai longe. Bonito, talentoso, carismático. Não demorou nada para ele logo se encontrar na internet e encontrar milhares de seguidores. Aliás, em uma única rede social, ele passou de 5 mil seguidores para 115 mil, espalhados por todo o país e até fora dele. Apesar de reconhecer e saber do talento do jovem, até a família ficou assustada com tamanha repercussão. Aqui em casa a gente até se assustou, ele estava com 5 mil seguidores, aí quando a gente viu ele já estava com 10 mil, 20 mil, 50 mil. Sempre foi esforço dele, sempre sozinho, sempre sozinho, sempre muito esforçado, sabendo o que ele queria. E se Igor ama cantar, falamos com quem ama ouvir? Com a palavra, duas dos milhares de fãs do trabalho do artista espalhados por esse mundão afora. Eu acompanho o Brenasa há um pouco mais de um ano e sei da voz linda que ele tem, o carisma que ele tem com os fãs. Sei o quanto ele é incrível e ele merece ser aplaudido em pé por todos os cantos do mundo. Conheci através das redes sociais, conheci suas músicas, cheguei até a falar com ele também. E vi o quanto ele é incrível, não só como pessoa, mas como artista. Admiro muito o trabalho dele, não é à toa que veio a resposta de sim ou não. E eu quero muito que ele venha para o Nordeste, mais especificamente para o estado de Pernambuco. Ah, Rafaela, pelo andar da carruagem, pode esperar, viu? Que deve ser questão de tempo para que o cantor suba aos palcos de volta e diante de tanto sucesso, nos quatro cantos do país. Inclusive aí, no seu Nordeste. Eu pretendo lançar mais músicas para o futuro agora. A gente tem alguns projetos em mente já de gravar, de shows também fora do estado. Então, isso vai ser muito bacana para todo mundo acompanhar. E se Deus quiser, a gente vai se aproximar cada vez mais agora, por conta dessa onda aí que já está passando. E, pessoal, tudo vacinado, a gente vai voltar aos shows com tudo. Quero mandar um beijo para todo mundo que acredita no meu trabalho e que acompanha. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Filho, nós aqui em casa amamos você. Que Deus sempre te proteja e te guie para um caminho iluminado. Que amor é esse que nem todo álcool pode apagar Ah, 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 ah E mandar foto sua Peço para parar, você não obedece Então continua Que legal, né? A gente fica muito feliz quando vê, assim, talento paranaense se destacando na internet, nas redes sociais, no Brasil afora, no mundo da arte, no mundo da música. Igor, ó, estamos aqui, uma torcida por você, que você continue arrebentando, que você faça muito sucesso. E, ó, o negócio é o seguinte, logo, logo, quero te fazer o convite. Já, logo, logo, a gente gostaria de ter você aqui ao vivo também, aqui no BG, na Hora da Venenosa, tá? Tchau, tchau.